Olá a todos e todas, me chamo Caeliane Muniz, estou cursando o oitavo período de direito na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, onde por meio da disciplina Trabalho de Curso 1, desenvolvi meu projeto de monografia jurídica orientado pelo doutor Gaspar Alexandre Machado de Sousa e que tem como tema a prisão preventiva no Brasil com fundamento na garantia da ordem pública, reflexo do racismo institucional, do neoliberalismo e do autoritariismo. Tendo em vista o tema dessa apresentação, a princípio é importante apontar quando que a concepção da garantia da ordem pública apareceu na legislação brasileira. Bom, isso ocorreu no Código de Processo Penal de 1942, o qual foi inspirado no Código de Processo Penal italiano, conhecido pelo seu autoritarismo. Não é à toa que esse Código no Brasil foi promulgado em 1941, durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Nesse primeiro momento, o Código Brasileiro previu uma espécie de prisão preventiva obrigatória, aplicada automaticamente nos crimes com a pena máxima igual ou superior a 10 anos de refusão, sendo necessário apenas os indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, para que fosse decretada preventivamente, ou seja, antes do julgamento. E também trouxe sua versão facultativa, tendo como uma das hipóteses autorizadoras o fundamento da garantia da ordem pública. Essas disposições, até por terem sido inspiradas na legislação da Itália fascista, representam um forte método de contenção social e política, e também contenção dos indivíduos à margem do escopo social, e que não eram de forma alguma desejadas. Esse Código de Processo Penal, AIC, ainda está em vigor, contudo, com inúmeras alterações que sofreu ao longo dos tempos, como, por exemplo, a exclusão da prisão preventiva obrigatória. A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a legislação transsexual penal sofreu mais alterações ainda, tendo em vista que a Carta Magna trouxe um extenso catálogo de direitos e garantias fundamentais, como também princípios norteadores do processo penal, como o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da legalidade, o princípio da presunção da inocência, o princípio do devido processo legal, o princípio da proporcionalidade da razoabilidade e o princípio da fundamentação das decisões judiciais. Como consequência, veio, até que tardiamente, a Lei nº 12.403, de 2011, que alterou substancialmente o sistema das prisões cautelares no Brasil ao dispor uma perda da autonomia da prisão infragante e o condicionamento da prisão presentiva à observância de inúmeros fatores, sendo colocada, teoricamente, somente nos casos em que as medidas cautelares diversas da prisão se mostrassem insuficientes. Ocorre que a mesma lei que progrediu no sentido de abordar medidas que tornem a prisão como medida excepcional, também manteve a questionável disposição da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, que é utilizada frequentemente pelos magistrados para autorizar a sua decretação, tornando a prisão na prática não mais como uma exceção, e sim como uma regra. Esse fundamento, que desqualifica as inúmeras alternativas trazidas pelo legislador, que são menos graves do que a prisão preventiva, é extremamente impreciso e depende da valorização axiológica do juiz, possibilitando a ele uma enorme margem de interpretação no momento de tomar a decisão, que acaba por instrumentalizar o reflexo do racismo institucional, do neoliberalismo e do autoritarismo do sistema penal brasileiro, sistemas quais são basilares para a contenção de matas. Bom, esse projeto, né, que visa a construção da minha monografia, tem como problema entender de que forma a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, retrocede na constitucionalização do direito processual penal, na medida em que se estrutura no racismo institucional, no neoliberalismo e no autoritarismo. Também busca entender como o fundamento da ordem pública contribui para o encarceleramento e marco no Brasil, principalmente dos indivíduos pertencentes aos estratos menos privilegiados da população. Os objetivos da minha pesquisa, o geral, é demonstrar que a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública no Brasil é reflexo do racismo institucional, do neoliberalismo e do autoritarismo. E como objetivos específicos, tenho que analisar o contexto histórico, social e jurídico do conceito de garantia da ordem pública, também verificar a influência histórica e estruturante do racismo institucional, do neoliberalismo e do autoritarismo na decretação da prisão preventiva com fundamento na ordem pública, identificar em que medida o fundamento da garantia da ordem pública possui liame com a banalização da prisão preventiva, e por fim, demonstrar por meio de estatísticas as consequências dos fatores determinantes na decretação da prisão preventiva para a superlotação do aparelho prisional brasileiro. Como método, se pretende utilizar o dialético para observar várias teorias e questionamentos que giram em torno da ordem pública enquanto fundamento para a decretação da prisão preventiva. Também, irei utilizar a pesquisa bibliográfica com o intuito de fornecer um estudo teórico embasado na lei e na jurisprudência acerca dos princípios constitucionais, bem como sobre as estruturas que realmente sustentam o sistema penal brasileiro. E, por fim, pretende-se usar o método estatístico porque ele poderá fornecer os dados concretos acerca das prisões preventivas decretadas atualmente, bem como qual a influência que essa desempreada decretação traz à superlotação carcerária no Brasil. Os resultados que nós pretendemos obter com essa pesquisa consistem na crítica estrutural e sistemática em relação ao fundamento da garantia da ordem pública, uma análise materialística histórica do encarceramento em massa e das contradições da atual decretação da prisão preventiva sobre o ponto de vista das conquistas democráticas obtidas. E, por fim, a evidência de que esse fundamento na decretação espelha, sobretudo, o racismo institucional, o neoliberalismo e o autoritarismo no sistema penal brasileiro. Bom, essas foram as minhas referências bibliográficas para construir o meu projeto de desenvolvimento da monografia jurídica. Espero que tenha contribuído com o conhecimento. Qualquer pergunta que venha a obter, estou disponível nesse e-mail. Muito obrigada pela atenção.